Fala, galera! Estamos aqui hoje começando o primeiro vlog do canal, hoje no Le Canton, aqui no Hotel Fazenda. Vou gravar aqui as atividades que a gente for fazer pra botar lá no YouTube. O que que tu acha? Acho legal. Acho legal. E aí, mãe? Fazer um vlogzinho pra botar lá no YouTube. O que que tu acha? Legal. Tem sininho? Tem sininho? Tem, pô. Onde é que a gente tá aqui? Fala aí, pessoal. Tem sininho. Onde é que a gente tá? No Le Canton, em Teresópolis. Teresópolis, capital de... Oi? Não tem capital. Só pode tá de sacanagem. E esse hotel, o Hotel Fazenda, que tem o tema suíça. E até o povo aqui do hotel se veste como suíceses, né? Quando vai receber aqui os hóspedes. Suíceses, tá de sacanagem, né, pô? E aqui tem até, ó, os castelinhos. Lembra muito o povo suissano. Não é suíceses, pessoal. Acabei errando aqui sem querer. Tá de sacanagem, né, pô? Olha essa foto aí que eu vou tirar a foto sua também. Ah, tu vai tirar da... Tira a foto da foto. Olha elas. Não, você tem a alice... Isso, alice. Eita, por a barriguinha, né? Alice que é se escondendo aí, ó. Beleza, peraí, calma. Calma. Essa é a foto da foto? Estilo Giovanna? Bonita, tio. Teu doisinho, né? Vai, tio, meta aí. Traga na tua ajuda. Ó, bonito aqui, hein, gente. Muito bonito. Vou dar um mergulho. Vou dar um mergulhão? Vou dar um mergulho. Duvida? Duvido. Olá. Ai, caralho. Cara, lá em cima, ó. Lá em cima. Ai, socorro! Que maluco. Maluco. Cara, muito legal aquele, hein? O melhor de tudo, gente, é a minha primeira vez no Hotel Fazenda. Eu não sabia disso. Chegamos aqui e falaram que era ao inclusive. Ao inclusive? O que é isso? Tudo incluso. É, pode comer liberado aí. Pode comer o que quiser. E a gente vai dar um prejuízo aqui, não vai não, mãe? Ó, com certeza. Só vai sair no restaurante quando o gerente estiver chorando. Explorando pra gente sair. Ó, acabou. Bateu a cota já. Tá as cadeiras em cima da mesa. Eu não suporto mais. Cabaré Voltare. Cabaré Voltare. Voltare. Pega não, cabarezinho. Depois deixa a mulher em casa. Deixa a mulher no quarto, deixa a Giovana no quarto. É. Meu Deus, é o rei do boliche agora com vocês, ó. Tá ganhando ali no placar. Pô, rapaz, filmou propaganda tua aqui. Peraí, mas esse foi na errada, é agora. É agora? É agora. Tá ganhando, ele tá ganhando, hein? É agora. Eu não sabia que você tava filmando. Agora sim. Então vai. Preste atenção na técnica. Vai, quero ver. Bolicheiro, ele é bolicheiro. Ih. Ih, caralho, velho. Velho, ele já tá ficando gaga já, gente. Já tá ficando gaga. Vou ensinar uma vez só, tá? Pô, todos me seguem. Mostra aí pra gente. Vai, mozão, arrasa. É pra você. Pra mim? Quero ver, então. Que isso? Muito ou menos, muito ou menos. Soca, 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 soca. Essa aqui eu fiz pro meu pai. Porra, mas... Mateus. Olha ela, a rainha. A rainha do bolinho. Mas se ele filme, eu faço merda. Segunda chance. Eita. Tô falando, é só 100 moças a merda. Não sei o que eu fiz. Tá com pau. Ih. A distância da pista. O que é que vai vir? Hahaha Esse é o nosso bigão, hein? Dois minutos Ó o bigo, hein? Já pediu pro cara ali roubar pra gente Preparada, mano? Oi? Bigozinho, tá preparada? Tem que ter costume? Preparadinha Tu só joga no bicho, pô Isso aí não é bicho não Isso aí é bigo Ai, vai ter o bigozinho agora Ela só joga no bicho Ela só joga no bicho Tem jogo do bicho aí também? Jogo no bicho Ela joga no bicho Hahaha Dois mil anos depois Eeeeeee Ganhou o bigozinho Maravilha Ela é viciada no jogo do bicho Pô, vamos tomar café da manhã, Jeová Pô, vamos tomar café da manhã, Jeová Eu quero dormir, p*** Eu quero dormir, p*** Eu quero dormir, p*** Ai, que delícia, ó Gente, estamos aqui na fazendinha Ai, Jeována, é chata ou não é? É Aê Ai, tá vendo, mô? Olha que lindinhas as cabrinhas, gente Sai daqui É Sai, Lázaro, vem É isso aí Estamos aqui hoje no parque Segundo dia de passeio Tá gostando, pai? Tô gostando Agora vou aqui, ó Olha o Sancho Pança aqui, ó Dom Pichote Sancho Pança Socorro Socorro Trenzinho do terror Vambora Vambora Ai, não deixo de ler Socorro Ah, não deixo de comer Fala galera, e esse foi o meu primeiro vlog Por isso que ficou essa m**** Mas se você gostou, deixa seu like aqui, comenta, compartilha E vou tentar trazer mais vlogs aqui pro canal Claro, se vocês quiserem Eu achei difícil essa vida de youtuber iniciante, gente É muito difícil Que tem que gravar pros stories Tem que gravar pro YouTube E aí eu gravei metade de lado Gravei metade em pé Ficou uma loucura Mas espero que vocês tenham gostado E pretendo viajar mais vezes com meus pais E fazer mais vlogs, né? Que eu acho que vocês... Não sei Gostou? Deixa aí no comentário Beijo, galera Até a próxima E aí